Olá pessoal, meu nome é Luiz Carlos Dias, eu sou professor titular da Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. Eu espero que todos estejam tendo um bom período de Natal, boas férias para aqueles que estão de férias. Esse é um momento que nós precisamos nos unir para combater as fake news contra as vacinas. Está circulando agora nas redes sociais um vídeo em que a jornalista Leda Nagli entrevista um neurocirurgião sobre as vacinas contra a Covid-19. Esse vídeo está repleto de desinformação e de fake news com relação às vacinas. O neurocirurgião afirma não ter conflito de interesses, mas parece sim ter muitos conflitos de interesses com a verdade. Parece que ele tem compromisso com o vírus, esse sim vírus que mata. Ele pergunta por que correria desenfreada para desenvolver uma vacina? Talvez porque o mundo esteja de joelhos, doutor, com mais de um milhão e setecentos mil mortos, quase duzentos mil mortos aqui no Brasil. Porque é uma pandemia, porque é um vírus que mata, que incapacita, que deixa sequelas muitas vezes irreversíveis. Talvez porque a gente esteja, o mundo inteiro há um ano sofrendo, crianças sem aula, economias em frangalhos, populações vulneráveis, abandonadas, profissionais da saúde esgotados, esperando uma vacina, porque a vacina é a única opção que nós temos, porque vacinas realmente salvam vidas. A ciência deu uma resposta fantástica, fantástica. E menos de um ano, desde o início da pandemia, que foi descrita lá no dia 31 de dezembro de 2019, nós estamos hoje protegendo a população mundial com vacinas aprovadas para uso emergencial. A vacina da Pfizer já foi aplicada em vários países, em mais de dois milhões de pessoas, desde o dia 8 de dezembro até hoje, 26 de dezembro. Muitos idosos acima de 80 anos já tomaram essa vacina e estão bem. E essa mesma vacina começará a ser aplicada amanhã na União Europeia, dia 27 de dezembro. Não é verdade, doutor, que duas pessoas morreram ao tomar a vacina da Pfizer. Não é verdade que ela causa alergias, que ela tem efeitos adversos graves. Apenas pessoas que têm histórico de anafilaxia, que são alergias graves a medicamentos, a alimentos, a picadas de insetos e que usam, por exemplo, injeções de adrenalina, precisam tomar a vacina em um local com desfibriladores ou com reanimação cardioculmonar. Isso é por uma questão de segurança. Não é verdade que essas vacinas causam paralisia facial. Não há qualquer confirmação de causa e efeito comprovada com a vacina. Nós não podemos correr riscos com o vírus, que mata. Vamos tomar a vacina, gente. As vacinas aprovadas em fase 3, elas passaram por todos os rigores de estudos pré-clínicos, de estudos clínicos de fases 1, 2 e 3. Várias outras candidatas vacinais não passaram nesses rigores e nem estão mais em desenvolvimento. Então, nesse momento, vamos confiar nas vacinas aprovadas em fase 3, aprovadas pela Anvisa. Vamos confiar nas nossas instituições, no Butantan, na Fiocruz, na Anvisa. Não é verdade também, doutor, que a Anvisa detectou problemas na fábrica da Sinovac lá na China e que existem inconformidades. A Anvisa publicou em seu site a certificação de boas práticas de fabricação da empresa, da Sinovac. Basta para isso vocês olharem resoluções RE 5.299 e RE 5.300 da Anvisa, publicadas no Diário Oficial da União, no dia 21 de dezembro de 2020. Nós precisamos lutar contra a xenofobia com a China, contra essa sinofobia. As vacinas contra a Covid-19 são, gente, o grande legado dessa pandemia. Sendo aprovadas, obedecendo os rigores de fases 1, 2 e 3, elas são seguras e elas vão continuar tendo sua segurança investigadas mesmo após o início da vacinação em massa, naquilo que a gente chama de fase de farmacovigilância ou fase 4. Os benefícios, certamente, são muito maiores do que os riscos com essas vacinas. Quem é contra essas vacinas da Pfizer, da China, a Coronavac, da Rússia, tem compromisso com o vírus, tem compromisso com o movimento antivacinas. O movimento antivacinas é um desserviço para a humanidade, é um movimento criminoso, irresponsável, irracional, de pessoas que preferem viver com o vírus, que mata, que incapacita, que deixa sequelas, que destrói sonhos, que destrói famílias. Preferem o vírus do que as vacinas, só porque as vacinas foram desenvolvidas num tempo recorde. A ciência deu uma resposta fantástica. A ciência é o mais perto da verdade que a gente pode estar. Mas essas pessoas preferem conviver com o vírus do que defender os fantásticos avanços da ciência e defender as vacinas, que salvam vidas, que trazem luz a esse cenário de escuridão, de dor, de falta de esperança. Por favor, gente, não tirem a esperança e o brilho nos olhos de quem acredita na vida. O que vocês, negacionistas, sugerem? Será que vocês defendem esperar 5, 10 anos para desenvolver uma vacina? E até lá nós vamos fazer o quê? Nós vamos continuar nessa situação? Nós vamos deixar todo mundo se contaminar? Esperando atingir aquela imunidade de rebanho para um monte de gente morrer? Mortes que poderiam ser evitadas? O que vocês sugerem, além de espalhar mentiras e criticar o maior legado da pandemia, que são essas vacinas? Eu não consigo entender essa narrativa e eu estou aqui junto com outros colegas para combater o negacionismo, o obscurantismo, a politização das vacinas. Nós não vamos sair dessa pandemia com mentiras, gente. Então vamos espalhar verdade, empatia, responsabilidade social, vamos defender a vida. Parem de defender o vírus. Eu desejo que todos e todas fiquem bem e em segurança e que 2021 seja um ano leve e com muitas vacinas, porque nós vamos precisar de todas as vacinas, independente da nacionalidade, para sair dessa pandemia como uma nação. E nós vamos precisar também de uma ampla cobertura vacinal. É preciso combater o movimento anti-vacinas crescente no país. Um beijo no coração de todas e todos.